A senhora, a senhora vai com a bonequinha, né, tira pra todo lado, a bonequinha ganha Essa bonequinha vai pra casa de baioco, Zé Fábio, que eu quero essa festa de essa bonequinha aqui, não Que é a miséria dessa bonequinha, que é essa margem suave Que é histórias de bonequinha, eu quero essa festa de essa bonequinha aqui Eu também, bruto Hoje eu fico com a outra, eu sou de você, sou de você, sou de você, hoje eu fico com a outra Como? Como? O céu, eu não sei mais ligado, eu não sei mais ligado Ali embaixo, vendo ali embaixo, aí o menino ligou, ligou pra vir, tá aí dizendo assim Diga a ela que a gente vai pra lá, vai levar os computadores lá pra casa dela A gente puxa a internet da tua casa e a gente vai jogar lá o jogo lá, a gente vai jogar o flip-flop na sua casa Falou que ia jogar com a senhora, jogar, jogar flip-flop com a senhora Mas quem? Com a senhora Jogar flip-flop mas quem? Mas senhora! É o gato, é o gato Nobu, 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 ele chegou aqui pra mim Ei, Vitor, ele chegou aqui, chegou Ei, Vitor, avisa aí que o nobrezeiro é pelão que quer jogar com sua avó, Vitor O quê? Pô, ele falou que ia jogar com a senhora, ele falou eu levo os computadores, eu levo o celular, levo tudo aqui A gente joga aqui com ela que ela é boa jogar, ela é boa de jogar aqui, ela só ganha, é só capa que ela dá Eu não ganho essa merda, eu não jogo nessa aqui A senhora, a senhora era melhor que tudo Eu não jogo nessa lá, fez tudo cheio, lapidão, nada Ele vai vir pra sua casa e vai trazer os computadores, tudinho, vai botar aí na sua sala e vai jogar aí Aí dentro Aí dentro Aí dentro Aqui não Achei Aí dentro aí, oi A porta já tá aberta já, do jeito que chega, a gente concura É Falou de baioco aqui Falou que ia jogar com pirata com a senhora Aí dentro Eu quero, eu quero deixar as festas aqui Eu quero esse maliçoado aqui Ele vem pra sua casa, que os meninos já jogam esses faz muito tempo já Os meninos São Só tiram onda, só dá capa só Ah, faz essa capa mesmo, que eu não quero capa aqui, essa piada Que história de capa, capa é essa? Ele que ele faz assim, ele que ele faz assim, ó Capa assim, tum, ai, ai, não vou dizer o perão Ai, os bonecos, os bonecos é cada arma desse tamanho, cada tiro da desgama que sai acabando na bala É, essa, esse diabo desse boneco vai pra casa do Júlia que eu não quero desperta esse boneco com ele aqui E vai trazer pra jogar aqui tudo Pra aqui o que? Eu não quero esse boneco nojento aqui não O menino vem trazer um jogo de freefly pra ir pra dentro da sua casa aí e vai sentindo pra todo lado do boneco É cada arma da mizanga de grande Falou que a senhora que mandava bem no jogo, falou que a senhora que ia ajudar eles a ganhar E a senhora vai jogar com a bonequinha É É É Vai jogar com a bonequinha Eu vou me jogar com esse diabo do Júlia Gostou, é Gostou, vai jogar sim Gostou Eu vou jogar com essa peça do seu bonequinho Eu conheço essa peça do seu bonequinho É Vai jogar com a bonequinha pra dar uma arma desse tamanho E outra assim desse tamanho aqui, ó Fundo Eu não quero jogar com esse bonequinho na casa de baioc Eu não quero jogar com essa peça do seu bonequinho É É pra dar capa É o que? É pra dar capa O que é capa? Capa, eu vou jogar capa A senhora não vai deixar o Júlia vir pra cá jogar não Eu não Que não é coisa de jogo Os caras só da capa A senhora só da capa A senhora só da capa do que? Na capa do jogo Ah, pois eu não quero estarinho de capa aqui não Não acredito É que eu não quero É bom que na capa a gente se fuma Agora voou mesmo e esbandaiou Eu não quero capa aqui Que história de joguinho de capa é essa? Quer pegar isso aqui? A capa é o moleque com uma arma desse tamanho Cada tiro está de esguema Aqui a voa tudo no inferno Cada pancada que é o O vagar acaba Depois eu vou jogar o fone dela Os fones do fogo Os fones do fogo que eu te dotei dentro Isso é mesmo Aqui não Aqui não é que ninguém jogar Mas falou que E ali está bom que já tem duas tomadas já É Puxa E eu quero Eu quero não Não? E ainda faz E ainda faz O que? O que? A senhora? O que? A senhora Mas vai jogar bonequinha Tira para todo lado A bonequinha ganha Mas qual bonequinha? Essa bonequinha vai estar caindo de baial Que eu quero essa festa bonequinha aqui não Que essa miséria Que bonequinha Que essa mais desuada Que história de bonequinha Que eu quero essa festa bonequinha aqui Então é É um jogo rapaz A senhora usa com a arma A senhora usa a W Essa festa bonequinha não vai jogar mal fulho Ei, ei A senhora usa com a arma A senhora usa a W ou a senhora usa o M60? Hã? A senhora usa com a arma A W ou a M60? Sei lá Eu não vi nenhum W ou a M60 Que diabos Que história é? A senhora gosta de usar lança Lança-grenada Que isso? Que lança uma bomba Hoje ainda apinhou Hoje que a senhora quer usar Pronto, agora deu bomba A senhora vai usar quase A senhora vai jogar com a bonequinha Lançando bomba É A senhora vai lançar bomba Deu na casa de caceta Na casa de baioca Na casa de chapéu Na casa de chapéu Na casa de cachapéu 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 Quem é a cachapéu? A casa de baioca Quem é a baioca? Sei lá Baioca é o vidro lá da casa de baioca que vende Mas falou que a senhora que mandava os capa Oxi E o que aconteceu com o menino agora? Manda ele para a casa de baioca Para a casa de Zé Padre É Nobru É Nobru É o gato Black também falou Black Chefão 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 quando vier para cá Ele vai trazer a bonequinha para jogar com ela Oxi Eu o que? Eu quero essa peça da bonequinha Aquele que vai levar para a cara da filha dele Da mulher A bonequinha já vai vim com a arma já Para dar bala Para ele ter bala Aí a senhora que você só pega aqui o lança Ela vai ficar assim Ele vai levar Esse vai levar para a bonequinha Para a casa da mulher dele Para limpar as bonequinhas dela E a filha dele E ele mesmo Porque aqui não é para desligar a bonequinha E esse menino não é casado não É tudo jovem Como é que ele vai levar para a casa de mulher de mim? Vai levar para a casa da mãe E aí bom Mas a sorosa é qual? A sorosa é granada Ou a sorosa é flashback? Nenhum E é? A sorosa é flashback não? Que história é a sua jovem? Ah pois eu vou dizer para ele Que ele diga que a bonequinha vai jogar com a doze É vai jogar com a doze É A doze que é boa que pega assim Se dá um tiro Pum É Oxe E da maçã da rojeição Vai sim Eu não vou pegar uma Mas dá que pum Não é não? Não é não A sorosa é só Não vai ganhar não que me ver não? A senhora só dá as capas Não a gente aqui 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 A senhora não só dá a capa A senhora não falou que só dava a capa Hein? A senhora não falou que só dava a capa Só dava a capa? Só dava a capa A senhora Que é capa? Capa, só dava a capa só Eu não sei se estou de capa não A senhora é que falou que só era a melhor do mundo Que só dava a capa e todo mundo Vinha o cara de capa Só dava a capa A senhora não passou de campeonato dos títulos Não foi? Eu? É É Tudo free-fly E eu joguei A capa Eu fiz molestras dos cachorros Que madiçoado Que conversa das molestras Esse madiçoado Esse piscina A gente está conversando É merda Viu meu filho Eu conversando Eu vou desligar o telefone Vou desligar tudo E eles vão vir direto pra aí Pra sua casa Pode dizer que desliga essas regras Que sua bosta não vai bosta nenhuma Nesse mundo E o jogo boa é de noite Que eles passam a noite todinha jogando E pior Aí vai vir pra sua casa já na porta Aí falou que ia trazer A senhora queria trazer o bonequinho Falou que ia trazer o meu sossego Não quero ir perto de noite Falou que ia trazer o bonequinho Passaram a jogar com uma doze Oxe Com uma doze Quero desligar a sua festa do bonequinho É, mas a senhora joga com uma doze É, eu quero ser mais abençoada De ser bonequinho Bora simbora Que a gente vai organizar as coisas É, a gente vai organizar pro campeonato Eles vão chegar agora de noite É, eu vou chegar agora de noite Mas a senhora vai jogar com ela Pra dar tiro? A senhora vai jogar com ela Pra dar tiro? Eu quero dar tiro Eu quero dar tiro em ninguém A senhora dá tiro de doze Eu não sei dar tiro em ninguém A senhora dá tiro A senhora vai dar tiro Que vai ter que parar de coisa Após, eles vão trazer a bonequinha Eu vou te mandar trazer a bonequinha E aí eu vou chamar os caras Após levar a bonequinha Pra casa do baiô que quiser Porque eu quero desaparecer Com essa história de bonequinha Porque eu não quero essa bonequinha aqui Eu não quero essa bonequinha aqui